A experiência de morar em Glasgow foi muito boa, foi assim, é muito especial, tanto para mim quanto para minha esposa, a gente estava num momento muito feliz da nossa vida, com o nascimento da nossa primeira filha e nos deu a oportunidade também de aprender o inglês e conhecer essa cultura diferente e a possibilidade de ver pessoas escoceses que vivem de uma maneira tão feliz mesmo com o clima tão cinza, sempre chuvoso e sempre nublado e foi um aprendizado muito grande para nós e também uma cultura diferente que eles lidam com o futebol, que nos dá a oportunidade sim de manter um padrão de profissionalismo alto, mas também uma qualidade de vida que até então eu não tinha tido a oportunidade de aproveitar na minha carreira profissional. O Old Firme, o clássico entre Celtic e Rangers é considerado um dos mais quentes do mundo, uma rivalidade muito grande e infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar esse derby, né, esse clássico no período que eu estive lá, mas eu tive a oportunidade de acompanhar, de saber histórias de companheiros de clube, profissionais que dentro do Rangers trabalhavam e falam que realmente é uma partida muito especial, vivida com muita intensidade pelos torcedores lá. Sim, eu sou católico, né, nossa família é toda católica e sinceramente o torcedor do Rangers não te faz sentir em nenhum momento esse peso, né, essa questão religiosa nos jogadores, né, só teve uma situação muito, 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 como se diz, interessante, né, muito curiosa, que eu sempre fui acostumado a fazer o sinal da cruz antes de entrar em campo, né, entrar com o pé direito e no primeiro jogo, quando eu fiz esse gesto, eu fui orientado pelos dirigentes que ali dentro do Ibrox era melhor evitar, mas assim, em relação ao futebol, aos jogadores, ao clube, aos torcedores, nunca te fazem pesar essa situação, essa questão religiosa que é muito respeitada. Como eu disse, é uma cultura diferente, né, eles vivem o futebol de uma maneira muito apaixonada, mas também muito organizada, muito educada, então assim, o futebol ele dura lá durante os 90 minutos, né, o estádio sempre cheio, só que acabou o jogo, os jogadores podem viver de uma maneira bem tranquila, não tem, não existe essa pressão diária que eu pude viver no futebol italiano, principalmente em clubes como Napoli e Elasio. Então, eu vivi com muito mais intensidade, né, o clássico de Roma, né, o jogo entre Roma e Elasio, e lá realmente é um clássico que é considerado uma guerra, eles vivem durante 365 dias no ano, o peso e o valor desse clássico entre Elasio e Roma, né. Já na Escócia, é um povo muito mais, uma cultura diferente, né, um povo muito mais tranquilo, mais organizado, é, é, mas não tem, é, eu sinceramente, é, creio que o clássico de Roma é, é muito mais, é, o, o, os torcedores sentem muito mais em Roma do que, do que em Glasgow.